Pois é, viu galera Dá pra notar que a caixa agora Ficou super lotada O que é que eu vou fazer? Vou tá tirando os mais enxutos Soltando e deixando os mais molhados Porque realmente a maioria Vem nascer agora, molhado, molhado De tudo galera, ó Acabado de nascer, bem molhadinho Tem nem só um não, tem vários Molhados, ó Então, pra que os outros Não fiquem pisando por cima dos pintinhos Eu vou, olha que eu tô Aqui, ó, com esse desse lado Já vou pegar aqui pro lado de cá, molhado também Ó, tão bem molinho Cara, nasceu uma ruma agora Ó Esse aqui tá com papo ventando Eu não sei porque seria, mas vamos Esperar se recuperar, né Deixar ele aí Vou tirar os que tá enxutinho Pra soltar lá, pra esvaziar Porque ó, como tá super lotado E todos pretos, cara, não entendi, né A mulher lá que eu comprei os ovos Adora um bichinho preto Eu espero que pelo menos seja pedreiro Depois eu vou conversar com ela Eu tô pensando em comprar mais Mas possa ser que Só urubu na cocheira também Não dá certo pra mim não Gostaria se fosse pedreiro Aí sim eu vou comprar mais Caso contrário, já tenho ninhada Pra comprar em ovos Daqueles que eu vendi Aí eu vou comprar Porque eu conheço a procedência Também dá uma misturada boa no terreiro Com relação a caipiras Deixando bem claro São caipiras Não contei, saí tirando Porque a chocadeira não pode passar muito tempo O tempo aqui tá frio Eu não gostaria de passar mais tempo Com a chocadeira aberta Mas vou tá contabilizando os pintinhos Vou tirar os oito Que tão mais sequinhos Pra ele já ir se alimentando Ali junto com os outros Beleza Então enxutinho E vou deixar os molhados Dá pra perceber que tem muito Não só é um nem dois Tem um bocado molhado E os outros tão por cima Vou adiantar pra não julgar os pintinhos Valeu galera Vou ficando por aqui Um abraço